Rosa Maria Rosa Maria Rosa Maria Rosa Maria Maria As iguais a você Oh Virgem Mãe das Morena Proteja este teu lar Noite linda Noiva linda, vamos comemorar Cuidado com este teu orgulho ingrata Sei que aonde andas me maltrata Falas mal do meu passado Olha o caminho que seguiste A escada que subiste Muita gente vi cair Olha o caminho que seguiste A escada que subiste Muita gente vi cair Não se planta o mal Querendo bem, porque não tem Nunca se diz não A quem já lhe serviu o pão Olha do alto como trilha Sei que a mim não te humilha Mas sou eu quem dou perdão Olha do alto como trilha Sei que a mim não te humilha Mas sou eu quem dou perdão Não te humilha Não se planta o mal querendo bem porque não tem Nunca se diz não há canja de servir o pão Olha do alto como trilha, sei que a mim não te humilha Mas sou eu quem dou perdão Olha do alto como trilha, sei que a mim não te humilha Mas sou eu quem dou perdão Olha do alto como trilha, sei que a mim não te humilha